P.K. Music Flexi, Brota, Sanchi P.C.J. e Juvenco no meu barco E o manjo com o barra tá sempre a soldar É no nega tentar contra é azar Pobel, baby, mas eu nunca vou casar Disportista, disportista Tá uma boa eleca Disportista, disportista Avazem pouco é tipo Tusportista Disportista, disportista Bande barra tipo Tusportista Sã tem rap no piano e na minha pista Casa em segurança rolando Loupou Min avoiding Disportista, disportista Tá uma boa eleca Desportista, disportista Avazem pouco é tipo Tusportista Disportista, disportista Bande barra tipo Tusportista Sã tem rap no piano e na minha pista Casa em segurança rolando Loupou Nice Não está uma boa eleca Disportista Pqe a gente irá com azarradinha Lило solução das minhas guilhas Pq. a minha linha É com anestesia Sai com tudo pé, tipo, pirita Eu vou te invadir, mas eu sou da Cicca Tenho que nunca sem gato black e tua cara Dente a pouco, vamos pra cá tua cira Rap é tu black e maluco Menuda cama toda no motucho Puta é fininho e o flow é babuxo Depois de derrondar, diz que eu sou bruxo Juventus no barca e com a juro Mônica é só um atleta Deu nem que dá tomoleta Disportista, disportista Tamo a bola em leca Disportista, disportista, disportista A face é qualquer tipo de esportista Disportista, disportista Bande é barra tipo de esportista Sente rap e não dá nem a minha vista A casa é que é rolando, grupo de uma pista Disportista, disportista Tamo a bola em leca, disportista Disportista, disportista A face é qualquer tipo de esportista Disportista, disportista Bande é barra tipo de esportista Sente rap e não dá nem a minha vista A casa é que é rolando, grupo de uma pista Vamos ver com esta cara que o outro vos dá Não fala da UEMA, não vou te aleijar Viste comigo, vai ter que pagar E no teu fundo, juro, vou te levar Que eu faço no beat e é terrorista Vosso nome não encaixa na minha lista Pessoa também que é toda disportista Wey gay, what it do? Eu ajudo na party, nos tamo na pista Da vida, na que sega, disportista Querem fazer frente, nego é anarquista A face é a trick, nega like Messi Negas morto quem matou a E.K. Negas ensinado que ensinam a E.K. Com esse sega, disportista Juro que eu vou me perder Com essas calças americanas Juro que eu vou me perder Com essas pá-e-e-geriana Juro, eu tô a super day Paz e harmonia, não gosta de mente Mato nega tipo sol e livre Uns dizem que sou novo best Macaco de imitação Depois do seu quente passando a vos conhecer A E.K. trouxe a vossa ação E.K. E.K. Disportista 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 Tamo a bolenleca Disportista 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 A face é poque tipo Disportista Disportista Pode pagar tipo Disportista Desportista De interrap-e-num dai nami vista Que hacen que rolande Globo de una pista Disportista 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 A face é poque tipo Disportista Disportista Pode pagar tipo Disportista Despirap-e-num dai nami vista Que hacen que rolande Globo de una pista Legenda por Sônia Ruberti